Há vistas privilegiadas de uma São Paulo que só alguns têm. Seu alcance se estende pela cidade grande, é uma vista larga, vasta, é a imensa cidade aos pés de poucos. Ah, riquezas não são todas iguais. É um privilégio abrir a janela e ver... Essa São Paulo, paraíso de alguns. Vista do alto, vista por cima, é da São Paulo de poucos que hoje iremos falar. A São Paulo que pratica rugby lá do alto de suas diferenças. A São Paulo que altivamente dança na ponta dos pés. É da São Paulo, de acordes clássicos, que ouviremos histórias. Quando estou tocando, acho que me leva para a imaginação, um sonho que eu pretendo ter no futuro. Aventurar-se no próprio quintal é um desafio. Sempre achamos que conhecemos todos os seus cantos. Caminhos conhecidos guardarão surpresas. É uma São Paulo cercada que iremos conhecer. Resguardada. Vigiada. Fortalezas separam essa São Paulo da São Paulo dos outros. Essa expedição feita de pessoas que moram em São Paulo de muitos. Não parte do aeroporto como as outras tantas. Não iremos para outros cantos do Brasil visitar outras regiões de lugares distantes. Nossa viagem é para perto. Nossa viagem é para dentro. E temos uma direção. A São Paulo que fica no alto. Longe demais para ser conhecida por todos. Perto demais para querer ser vista por todos. É na São Paulo que a vista São Paulo que a caravana do esporte e a caravana da música vão se enxergar. Estamos aqui na quebrada Paraisópolis. São Paulo é nóis. Isso daqui é a nossa comunidade, Paraisópolis. Nós moramos no Paraisópolis. O Zé Pobrinho só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver. Onde pisar. Nós sempre vai seguir. Uma tarde que vai seguir o espaço. Paula, eu tenho um saqueira aqui. Uma boa carreira aqui. Eu não sei mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que define uma favela? O Exópolis não é um lugar mais violento do que outro lugar. A partir de 1930 a gente vai tendo uma evolução na forma associativa que se dá como comitante à evolução da cidade. Então a partir do momento em que há uma forte migração para as periferias, um processo de favelização de partes da cidade, você também tem uma forma nova de associativismo na cidade, que vai lutar por melhorias urbanas e de alguma maneira consolidar uma periferia, consolidar alguns bairros, algumas favelas se transformam, na verdade, em bairros, através da luta dos moradores e do atendimento das demandas dos moradores por benfeitorias públicas. Essa casa aqui no ano passado pegou fogo, o fogo foi se alastrando e no final pegou fogo, a última que segurou fogo foi essa daqui e nessa hora minha filha mais velha estava dormindo. Ela acordou pelos vizinhos gritando, chamando ela e o fogo já estava no meio da sala. Mas Deus é tão bom, nesse dia eu chorei, mas não foi de tristeza não, foi de alegria. Porque eu agradeci, meu Deus, porque minha filha estava viva. Perder todo mundo perde, né? Bem material todo mundo perde, mas Deus dá força para a gente conseguir novamente. Do que é feita uma comunidade. Essa aqui é a laje da Josefa Campos, de Paraisão, morou? Meu nome é Tia Alice, eu faço publicidade, a gente está na comunidade do Paraisópolis. Essa é a casa do norte dos meus pais, uma comunidade do público C e atende principalmente o público nordestino, que é mais de 80% da população dessa comunidade. Aqui tem de tudo um pouco, aqui na verdade, tipo, você está aqui, de repente é um carro de som, é a feira, é a menina chorando, é uma loucura que o Paraisópolis é assim mesmo, que é essa loucura da comunidade, né? Balada aqui tem de tudo. Balada aqui tem baile funk, tem laje tocando samba, que o pessoal fica lá curtindo sua festa, tem laje tocando forró, tem balada de black, balada de samba, tudo. Paraisópolis mora dentro do Morumbi, mas um de um lado, o outro do outro. Olha, grande parte das mulheres trabalham em Paraisópolis e grande parte das mulheres trabalham no Morumbi. Hoje, 90% das pessoas que trabalham no Morumbi são de Paraisópolis. Tem essa relação de, desde empregada doméstica, babá, cozinheira, no serviço de secretaria, administrativo. Então eu trabalhei 18 anos para uma família e depois mudaram para a família, ficou muito longe para mim. Mas há três anos depois, o filho casou e eu estou com o filho aqui no Portal do Morumbi. Eu moro em Paraisópolis e trabalho no Portal do Morumbi. Fazer caravana em Paraisópolis é trazer a caravana para a periferia do grande centro urbano. Aqui com o nosso convidado especial, Alexandre Arena, coordenador pedagógico da Caravana do Esporte e com o Emerson Barata, aqui, o diretor de esporte da União dos Moradores. Que tem uma realidade completamente diferente das outras caravanas que a gente faz, por exemplo, no sertão brasileiro. A gente vai muito ao município do sertão brasileiro. Então é uma oportunidade de olhar para essa criança e para esse professor que está nas periferias dos grandes centros e de também trazer essa discussão para os grandes centros que receberão esses grandes eventos. O que me emociona muito é poder passar para uma criança o que eu aprendi. Então a dica de dia é essa daí, Caravana do Esporte no Céu Paraisópolis. Pessoas que fazem uma comunidade, fazem a caravana também. Meu nome é Emerson José Moura da Silva, mas eu conheço a comunidade como Barata. E hoje o trabalho que eu estou diretamente é o judô para as opções, que é uma pastinha do Instituto Tiago Camilo com a União dos Moradores. Elas estão entre os protagonistas. Na verdade, a minha luta com o esporte já vem de um bom tempo. Até três anos atrás agora eu estava jogando profissionalmente. Infelizmente não deu para ter dado uma sequência. E depois de um tempo eu comecei a dar aula para as crianças mesmo aqui em Paraisópolis. Então, assim, eu acho que esse trabalho de estar dando aula aconteceu para poder me ajudar. Aqueles que constroem a diferença entre mais uma favela e Paraisópolis. A caravana, assim, significou mais aprendizagem, né? Porque, assim, eu não conhecia, na verdade, passei a conhecer agora. E, assim, eu vou tirar muitas lições para mim aqui, né? É campeão! O quê? O quê? É campeão! Favelas cercam cidades? Na São Paulo que Paraisópolis habita, não. Aqui é uma cidade que cerca a favela. Uma enorme cidade. Uma enorme favela. Diz uma coisa, esse muro protege quem? Esse muro? Proteger? Não protege quem. Ninguém. Quer ir lá? Vamos lá. Na cidade é uma ocupação, Paraisópolis é berço dos migrantes nordestinos que paracá vieram na década de 50. Fugiam da aspereza da vida de lá. Eu morava em Teresina, no Piauí. Lá a vida é muito difícil. Meu marido, só ele que trabalhava. Eu não. Aí ele disse assim, ah, eu tô desempregada. Vou tentar a vida em São Paulo. Ele já tentou aqui três vezes. Sempre voltava. Aí um dia eu disse pra ele, você vai. Mas as suas três malas vai com você. Porque nós sempre fomos pouca gente e muito espaço no Brasil. Então, há espaço pra sair de um lugar e ir para outro. Nós não temos grandes cordilheiras, desertos ou mares interiores que impeçam, inclusive, essa movimentação. Então, essa população migrou muitas vezes. Mexe-se de um lugar pra outro com facilidade. Isto gera um tipo de cultura, que é a cultura migrante. É a cultura do conquistador. Para o bem e para o mal. Para o bem é porque são os mais corajosos que largam sua família e seu lugar de infância pra procurar um lugar melhor, um lugar novo. Ele precisa coragem, ele precisa agarra, ele precisa ter criatividade pra reconstruir a cidade. Reconstruir sua vida. E, por outro lado, para o mal, é porque ele encara as normas e as leis, geralmente, com desconfiança, quando não com inimizade. Me conta uma coisa. O que é que teus pais buscavam quando vieram pra cá? Bom, isso aí eles nunca me explicaram. Na verdade, minha mãe, ela veio a trabalho, né? Procurar trabalho. Meu pai, eu já não sei. Porque eu não fui criada com ele também. Onde é que montava a casa? O custo da terra é sempre caro. Ele nunca tinha dinheiro pra comprar um lote, a não ser que fosse num lugar extremamente prejudicado, onde o mercado imobiliário não competia. Quais são esses espaços? Primeiro, são os espaços periféricos. Segundo, são os espaços alagadiços. São as duas grandes várzeas. A várzea do Tietê e a várzea do Tamanduateí. São as únicas áreas planas. Planas e baixas. E inundáveis. E, em terceiro lugar, as encostas dos morros. Nós já passamos fome aqui nesse lugar. Mas se a primeira perda que der em você e você for embora, você não vai crescer nunca. Aí eu digo assim, mas pro Piauí eu não volto. Eu tenho que aprender a crescer. MAURO SILVA MAURO SILVA MAURO SILVA Sabe quem foi esse cara aqui? Ele foi jogador do que? De futebol. Foi campeão mundial. Tetra campeão. Também foi. Também foi? Também foi. O Brasil samba que dá. Tetra campeão mundial de 94. É o Brasil do meu amor. Terra de nosso senhor. Eu volto no início, lá quando minha mãe foi o bíblio, eu tinha 12 anos. Aí eu comecei a jogar futebol e eu fui pro Guarani em Campinas. E o Guarani foi o clube que na época, muito bem estruturado, me pagou colégio técnico, me pagou cursinho. Então o futebol já me ajudou a ter uma formação um pouco melhor. E depois o futebol, através de futebol eu fui pra Espanha, acabei morando 13 anos na Europa, te cria uma consciência política, você vê um mundo muito melhor. E aí você volta pro Brasil e fala, caramba, nós com aquele potencial todo que nós temos em todos os sentidos, por que a gente não pode ter uma qualidade tão vida, qualidade de vida tão boa quanto aqui na Europa? Essa foi um pouco a minha trajetória. Fiquei 10 anos na seleção. Você acompanha, vive muitas coisas, muitas dificuldades, muitas adversidades que a gente tenta passar pro jovem também. Eu sempre falo que grandes conquistas requerem grandes sacrifícios. Na vida a gente não tem nenhuma conquista, nada sem sacrifício. Então é bom a gente transmitir isso pro jovem também, pra ele ver que cada dia tem as adversidades, tem as dificuldades, mas a gente continua na batalha, continua tentando se superar, pra gente fazer o nosso destino, alcançar as coisas que são importantes na nossa vida. Gente, agora eu vou trabalhar, tá? Vocês já estão com o dia ganho, agora eu vou ganhar o meu. Beijo. Fui. Há tantas cidades quando habitamos uma mega cidade, Há tantos vizinhos que nem de perto reconhecemos? Há uma linha que separa os dias feitos de trabalho e a sobrevivência de gente e gente? Há sonhares diferentes dos filhos embalados nas camas cobertas por mães daqui e de lá? Há quantas alturas que nos separam e quantos olhares que sentidos e sentidos que de novo nos separam só por observarem e nunca tocarem? Qual a profundidade da queda quando não estendemos a mão porque simplesmente não estendemos o olhar? Caravaneiros também são pessoas vindas de comunidades, pessoas que encontraram no esporte e na educação um caminho feito sim de vitórias. Eles se fazem ouvir na caravana de Paraisópolis. O nome é Patrícia Gonçalves da Silva, faço parte do Núcleo São Luiz desde 2005. Eu cheguei lá pela informação da minha tia de que existia um lugar legal para praticar esporte. No início o meu sonho era ser uma atleta de vôleibol, mas aí quando eu comecei a fazer as aulas lá eu percebi que eles estavam muito além do vôleibol. Então eram aulas que me ajudavam a ser uma pessoa melhor, no sentido de que eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não falava com ninguém, era muito na minha. E com o passar do tempo eu conseguia me soltar, conseguia expressar o que eu sentia, conseguia falar, conseguia fazer novas amizades. Participar da caravana agora, para mim é uma coisa muito boa, porque eu consigo ver que tudo o que eles ensinam nas aulas, a questão de educação para todos, de ir com todo mundo no esporte, na caravana eu percebo que isso acontece. Olha, é muito boa, por causa que você, quando você trabalha com outras pessoas, você começa a dialogar, aprende a falar mais um pouco, começa a criar uma entonação na voz. Então você já cria muita experiência, não é só por esse trabalho, você é estudando educação física, você não traz isso só para a educação física, você pode trabalhar isso em qualquer lugar. Diogo Silva, campeão do taekwondo, oitava caravana. Foi um processo de reciclagem, né? O projeto ensinou algumas crianças, se tornaram adolescentes e aprenderam o processo da caravana, viraram jovens aprendizes e hoje estão retornando, sendo os professores. Eu quero estudar educação física, porque eu quero ser uma professora, por causa que esse é um trabalho muito bom, tipo, a gente se diverte junto com o aluno, então, a gente aqui não é só professor, a gente também é aluno. O que é fazer parte para jovens em uma comunidade julgada pelo olhar do outro? Bom, eu desde criança nasci aqui, então, para mim, eu sempre fui acostumada a olhar e ver várias pessoas. Vários prédios, várias pessoas, até mesmo de nível superior, mas eu nunca fui difamada em momento nenhum por morar aqui dentro. Pelo contrário, muita gente já até me elogiou. Vou para fora, vou para vários lugares também, frequento casas de pessoas que também moram no Morumbi, moram fora daqui também, e nunca influenciou em nada para mim, sempre gostei de morar aqui dentro e para mim é lindo ver uma paisagem dessas daqui, para muita gente acha que é feio, mas eu gosto. Eu sou a Eliane, eu moro aqui no Paraisópolis. Meu nome é Jean Anderson de Moura, eu sou morador aqui do Paraisópolis. Eu sou a Eliane Neves, moro no Paraisópolis há 8 anos. Eu sou a Maria Regina, sou moradora do Paraisópolis. A Juscelene, sou moradora do Paraisópolis. Meu nome é Priscila, moro no Paraisópolis. Eu sou morador do Paraisópolis há 54 anos. Você tem, de algum modo, a apropriação da cultura, digamos mais uma cultura global e o desenvolvimento de cultura e de manifestações culturais locais. A gente encontra hoje nas periferias e nas comunidades da cidade de São Paulo uma noção de pertencimento muito grande. O que eu quero dizer com pertencimento? As pessoas valorizam morar naquele lugar, pertencer àquele lugar, valorizam as manifestações que se desenvolvem naquele lugar como coisas positivas. Contrariamente ao que se via nos anos 70 e nos anos 80, em que a periferia, as comunidades, as favelas da cidade, eram pensadas na chave da exclusão. Elas eram pensadas naquilo que elas não tinham. Hoje, elas são pensadas por aquilo que elas têm, tanto pelos moradores, como pelos investigadores, pelos pesquisadores, pela academia, etc. Na comunidade de Vista Larga, se avista o belo, as surpresas e suas quebradas. Meu nome é Paulo Hidlewski. Eu sou o diretor musical do projeto Orquestras Filarmônicas de Paraisópolis. Esse projeto tem dois grandes objetivos. Primeiro, formar público. Ajudar na questão cultural, ajudar no conhecimento e no contato com a música, com as artes, quer dizer, na sensibilização. E o segundo objeto dele é a profissionalização. Trabalhar com essa garotada é, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, muito bom. Eu tenho aqui em Paraisópolis uma imigração que formou a comunidade de Paraisópolis nordestina. Se existe um lugar musical no Brasil ou no Nordeste. Na favela de Encantos, é preciso se embrenhar. Há leis próprias no território onde, muitas vezes, o poder público não entra, passa por cima. É nesses recantos que encontramos as portas que se abriram para uma nova favela. Essa que virou uma comunidade. Eu me chamo Andréa Ferreira da Silva, tenho 33 anos, tenho quatro filhas e trabalho de doméstica. E moro no Paraisópolis desde que eu me entendo por gente. E aí você olha e pensa assim, puxa, eu tenho 33 anos, eu tenho quatro filhos. E olha que bacana, eles estão tocando violino, eles estão tocando clarinete. O que você pensa disso? Eu me acho orgulhosa. Eu acho bonito meu filho ter entrado nesse lugar de fazer alguma coisa diferente. Porque aqui tem muita criança da idade deles, mas a maioria não faz nada. Quer viver na rua, fazendo coisa que não deve, ele já não tem esse pensamento. E eu incentivo para eles continuar assim. O que você sente quando eles estão tocando? Ah, eu fico muito emocionada. Todas as apresentações deles eu choro. Acho muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. A minha história se resolve assim. Eu sou nascido em Lençóis Paulista. Aos dois anos eu perdi minha mãe e fui morar no orfanato. Aí passei minha infância quase toda ali nesse orfanato lá em uma cidade do lado ali de Lençóis, perto do Bauru, chamada Pira Juí. Aí fiquei lá, quando eu completei 17 para 18 anos, eu estava saindo desse orfanato e voltei para minha casa. E fui trabalhar, trabalhei sobre pedreiro, um monte de coisa. O último trabalho meu era no poço de estrada. Onde no poço de estrada eu vi um rapaz que saia correndo todo dia com uma camiseta, aquele shortinho, né, de atleta. E aquilo ali me chamou muita atenção. Aí um dia eu perguntei para ele, amigão, o que você faz? Eu faço atletismo e tal, eu falei, posso fazer isso aí também? Aí ele falou, pode. Claudinei Quirino, no atletismo, campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico de 200 metros rasos. Depois que eu ganhei a medalha, eu ganhei a medalha, a gente comemorou pra caramba, aí no momento você vai para o quarto, você tem que dormir, né. E aí eu comecei a pensar, né, lá no pessoal de trás, lá do orfanato, os amigos, os caras estão falando uma hora dessa, né, me vê lá porque passou no mundo todo. Então eu fico pensando e eu falei assim, pô, será que eu sou especial? Você fala para as crianças, quando eu vou falar um pouco de mim, eu sempre gosto de falar um monte de títulos e medalhas. O pessoal fala, pô, o cara é o cara, né, mas eu não sou o cara, eu só aproveitei as oportunidades que o esporte dá. O esporte tem essa magia de levar você para outros lugares e tracionar pessoas. O tapete sobre os pés dessas meninas é feito de realidade que dói e vida que faz sorrir. Há diferenças que nem se sentem quando o que há são os sonhos de crianças. Meu nome é Mônica Andréa Tatarragó, sou diretora e professora do Balé Paraisópolis. O projeto tem um ano e agora eu estou iniciando um outro projeto que faz parceria junto com o Balé Paraisópolis, Dança, Vida e Prazer, que eu aportei mais 200 crianças, que essa é a nossa alegria, né. Como eu só trabalhei na rede particular e eu tive muitos alunos da comunidade que vinham fazer aula comigo e eu já não tinha mais como suportar. Então, vivenciando o dia a dia do Brasil, eu percebi que estava na hora de executar alguma coisa, algum trabalho social. E aí eu me desliguei do particular e passei para a comunidade. Quando você vê essas meninas entrando nessa sala? É. Bom, tem que parar um pouquinho, né. Bom, tem que parar um pouquinho, né. Bom, tem que parar um pouquinho, né. Quando São Paulo atravessou o rio? Quando São Paulo, do lado de cá, viu São Paulo do lado de cá do rio? No caso do Morumbi, ele era uma periferia durante muito tempo, porque era uma fazenda improdutiva que foi colocada para um loteamento que ficou vazio durante décadas. Eles não conseguiam vender, era do outro lado do rio. E esse problema do outro lado do rio é uma fronteira, é uma divisa, né. Você tem que atravessar uma ponte. E às vezes não tem muitas pontes. Portanto, é outro lado, é fora da cidade, né. Então, o lugar estava vazio há muito tempo. E como tem colinas, havia lugares que, inclusive, não eram vistos. A paraisópolis é vista agora, quando a gente vai lá ou quando sobe num prédio e olha para baixo. Mas, do lado de cá do rio, Pinheiros, né, você não vê paraisópolis. Ela está escondida, está atrás de um morro. Então, é uma maneira mais segura de jogar a âncora da urbanização, né, de cada família que vinha como migrante para construir a sua residência. Rivelino, tricampeão mundial na Copa de 70. Uma visita ilustre na caravana de São Paulo. Na caravana de Paraisópolis, para recepcionar o nosso campeão, Ana Moser. Tem o vôlei, tem o basquete. O espirito, né, é fazer o esporte para todos. Então, brincadeira, não dá para só querer jogar com os mais habilidosos, né. E o espaço que tiver, e com o material que tiver. Então, buscar usar materiais baratos, materiais que possam ser construídos. Então, as tabelinhas de basquete. Vamos lá, chuva de bola! Isso, vamos lá! Compensado, aro de bicicleta. Então, são tudo materiais que são construídos. Quer dizer, não todos, né, mas partes dos materiais que podem ser construídos e tal. São materiais baratos. Então, traz essa ideia de ter o esporte possível. E o esporte possível, né. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que o esporte é tudo. Primeiro é vida, né, saúde. Você já tira as crianças, ou nem eu, já tira do mau caminho. Então, ainda mais se você tiver um dom, uma qualidade que Deus lhe dá. Que Deus me deu para mim ser um atleta profissional. Pô, eu me enveredei para esse caminho. Pô, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas o esporte é saúde. O esporte é muito importante você focar o esporte. Porque no aspecto de você ter outra vida, você não enveredar para certos caminhos. Você que sabe, hoje as drogas estão abertas, as drogas estão todas, em todo momento, em qualquer circunstância. Então, esse é um lado, acho que é importante. E o esporte, para mim, é saúde, é tudo, né. Hoje, se eu tenho uma condição, graças a Deus, boa, uma saúde boa, eu devo ao esporte que eu comecei desde moleque. Um, dois, três, calma! Vamos para a aula? E a bola vai sempre para trás e o seu time vai avançando junto com ela. Hoje, a gente já tem dez anos de projeto, então, isso aqui é um trabalho que começou há dez anos, voluntariamente. Eu e o Maurício somos jogadores de São Paulo. Bora aqui perto, né, somos moradores do Morumbi. Tivemos essa ideia de trazer o esporte para a comunidade. A gente não esperava que a coisa fosse ficada tão certa, né. No primeiro dia, a gente já teve cem alunos. E isso lá em 2004. Então, desde então, a gente começou a trabalhar muito forte para poder atender bem esses alunos. E hoje, a gente está num modelo que a gente acredita ser muito bom. Então, os alunos todos uniformizados, professores, psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta. É um atendimento bem completo. E o espaço mudou muito também. Esse campo, quando a gente chegou, ele era um terrão. Era um terrão cheio de lixo, cheio de pedra. E há um ano, ele virou essa grama sintética, que é maravilhosa para a criança treinar. Nascida do lado de cá do rio, a menina cresceu. Com a paraisópolis, que cresce. Eu estava sem fazer nada em casa. Ela me convidou, eu acabei vindo. E começou, tipo, numa brincadeira, assim. Aí eu comecei a vir de terça e quinta, gostei. E estou aí até hoje. Um, dois, três, três, quatro, mais opos da caravana do esporte. O objetivo é atravessar o campo adversário e fazer o caio. Foi muito bom me sentir, tipo, no futuro, assim, dando aula mesmo. Tipo, as pessoas atendendo, assim. Eu falando e as pessoas me escutando. Eu passei minha experiência mesmo, assim. De que eu já aprendi, passei para a frente agora. Por trás de todas essas histórias de crianças e jovens que na favela descortinam uma comunidade, encontramos elas. São mulheres que geram uma raça que exercita uma origem. São brasileiros. São paulistanos. São de Paraisópolis. Eu estou em casa. Elas lutam porque têm coragem. Porque não há outra opção, senão a coragem. São talhadas na aspereza de histórias feitas de dificuldades, sim. Mas nunca de derrotas. Acho que a partir do momento que tem uma pessoa dentro da casa, que ela tem mais informação, que ela tem mais qualificação, a tendência é que sua família tenha condições melhores. Isso vai garantir que a gente tenha um futuro em Paraisópolis melhor. Com filhos mais conscientes, mães mais conscientes e com a comunidade com mais qualidade de vida. Os filhos dessas mulheres pertencem à favela. São 30% de todos os moradores. 30 ou 40 mil crianças e jovens. Eu me chamo Andréia Ferreira da Silva. Meu nome é Tainalane Ferreira. Meu nome é Rígia de Ferreira dos Santos. Meu nome é Rodrigo Ferreira dos Santos. Meu nome é Tainara Ferreira dos Santos. Meu nome é Maria Adriana Ferreira de Souza. Sou a mãe da Carolay. E como todo jovem de Paraisópolis, ao Morumbi, eles estão ansiosos pelo futuro que um dia chega. Chegará? Uma ação é se tornar um músico melhor cada dia mais. É emoção de estar no palco, que é bom. Uma coisa fantástica, olha, eu estou muito, muito contente, muito feliz. É uma coisa maravilhosa, que dá uma oportunidade para o garoto praticar um esporte. Eu aprendo muito com as crianças, elas sempre trazem bastante novidade. E essa energia que elas têm... Motiva também a gente voltar ao nosso trabalho, ao nosso treino e querer batalhar mais. Eu já conheci vários anos da caravana e eu sou um fã. Até o meu projeto na minha cidade é meio parecido com a caravana. Eu acho assim que quando a caravana vem em um lugar, ela vem e resgata a autoestima. Se você ver cada criança dessa aí, ele está dando risada aqui. Um está dando risada comigo que gosta de correr, o outro tem que ir para a piscina, tem que ir para o basquete, o outro nunca viu o role, tênis, o skate, né? Então isso que é legal, é você resgatar a autoestima da criança no lugar onde ele mora. Você não precisa falar para ele, olha, você tem que ir em tal lugar para você vencer na vida. Então aqui, nós estamos nesse espaço pequeno, o outro está ali. Então a gente está mostrando para a comunidade aqui que eles podem fazer um outro esporte nesse espaço que eles têm. Às vezes a questão da violência é um pouco falta de possibilidades, de alternativas. O cara quer escolher alguma coisa, mas ele não encontra o caminho. Eu acho que o esporte é um caminho que pode ser transformador para os jovens. Então eu acho que as Olimpíadas, principalmente, ela pode colocar o esporte em evidência. E se bem trabalhado, ele pode tornar o Brasil uma potência olímpica. E, consequentemente, o objetivo não é formar medalhista de ouro, campeões mundiais de futebol, é a inclusão social que isso vai fazer que aconteça. Foi o que aconteceu na minha vida, eu entendo isso perfeitamente, torço para que isso aconteça no Brasil, porque realmente a gente mudaria a nossa sociedade para melhor. É o que eu acredito. Enfim, a gente tenta... Estou longe de ter a participação que o Raí e a Ana Moser têm, mas, poxa, podendo colaborar um pouquinho, ajudar e fomentar isso, eu acho que esse é o caminho para a gente criar uma sociedade cada vez melhor. Isso, mais um. Outro. Nas duas agora. Isso, tudo bem. A questão da importância para as novas gerações, eu acho que está ligada à ideia do pertencimento ao local. As novas gerações, elas estão pensando na melhoria do local, ter uma ideia de pertencimento, que é valorizar aquele local e valorizar a sua gente. E na arquitetura da Paraisópolis, que cresce para cima, não há só denúncias escancaradas de um planejamento urbano e social que nunca chega. Há pedaços almejados de nobreza, revelados quando nos dispomos ao contato. Na Paraisópolis, nem do bem, nem do mal, há um Brasil inteiro. E há conquistas de brasileiros que atravessaram estados e regiões e que, por fim, cruzaram o rio. E aqui, na Zona Sul de tantos contrastes, vive o país com todas as suas malditas e benditas diferenças. Assim como seus vizinhos, assim como todos nós. Quando a gente vier te visitar, tua laje vai estar mais alta ainda. Aí você vai comprar outra laje, hein? Fazer a filmagem. A cada caravana, novas descobertas. A cada desacomodar, novos motivos para sempre se colocar em movimento. Quando nós, caravaneiros, encontramos uma comunidade que acredita, nós encontramos também. Afinal, não foi para isso que viemos? E é o acreditar que nos leva a ver. Lajes também são lugares bem próximos do céu. Lajes também são lugares bem próximos do céu. Lajes também são lugares bem próximos do céu. Legenda por Sônia Ruberti